Boatos Aponte Eu lembro de cada palavra Você sabe a vida que você tem E a vida que você queria ter Girasol Eu deixei para trás tudo aquilo que me levava a autodestruição Não valia a pena ficar dando ouvidos às dores Minha vida não era mais acinzentada ou escura Agora eu estou voltada para a luz Como Girasol Neste 12º dia do jejum de Daniel Confira os melhores curta-metragens Produzidos pela Força Jovem Universal Acesse o site Univervideo.com Ou baixe o aplicativo Univervideo O conteúdo que tem poder